Pois olha, como é que eu ia imaginar que eu ia comer espetinho de frango aqui em alto mar. Mas olha aí porque que é possível. Barraquinha, churrasquinho, carrinho de churrasquinho, mas ao invés de ser carrinho de churrasquinho, é balsinha de churrasquinho. Tudo aí. Há um suquinho da hora também. Olha ali o tanto de gente ali. O tanto de gente ali tomando banho, curtindo cervejas, curtindo o mar. E eu também estou aqui curtindo o mar. Em nome de Jesus, o Senhor Jesus me abençoa nessa oportunidade e estou aqui aproveitando. Então, vamos churrasquinho?